Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A crescente violência no Rio de Janeiro levou o governo federal a estudar a possibilidade de decretar intervenção na segurança pública do estado. O assunto foi discutido ontem à noite no Palácio da Alvorada. E nós vamos até o Palácio do Planalto para conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira, que tem mais detalhes. Bom dia, Ney. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Pois é, Carol, a assessoria de imprensa aqui do Palácio do Planalto confirmou que o governo está trabalhando na elaboração de um decreto sobre a segurança pública no estado do Rio de Janeiro. O Ministério da Justiça também foi procurado e informou que todos os detalhes vão estar nesse decreto que deve ser publicado ainda hoje. Neste momento, o comando do Exército está reunido no quartel-general aqui em Brasília para discutir uma possível intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Participam dessa reunião o comandante do Exército, o general Vilas Boas, e também outros oficiais da corporação. Bom, se o decreto for realmente publicado no sentido de uma intervenção, o que vai acontecer é que o Exército vai assumir a responsabilidade sobre a segurança pública, aí vai ter também responsabilidade sobre as polícias civil e militar e bombeiros e também na área de inteligência. Na prática, o Exército vai substituir o governo do estado na questão da segurança pública. Pela Constituição, cabe ao presidente do Senado, que hoje é comandado pelo senador Eunício Oliveira, convocar uma sessão para que as duas casas legislativas aprovem ou rejeitem a intervenção. Aí, isso num prazo de 10 dias. Se o decreto for publicado, ele entra em vigor imediatamente. Nós vamos acompanhar e qualquer informação a gente retorna aqui, Carol. Obrigada, Ney. Bom trabalho para você. A Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres informou, em nota, que tomou conhecimento pela imprensa sobre a situação da Jéssica Monteiro, mãe que ficou na cela logo após a dar à luz em São Paulo. Foi designada uma equipe para acompanhar a situação. O Ministério da Justiça e o Ministério dos Direitos Humanos também foram acionados, visando a garantia da dignidade. Você já ouviu falar ou sabe o que é a luz sincron-tron? O nome é difícil mesmo, mas as aplicações dessa tecnologia geram benefícios em áreas como saúde e agricultura. Essa luz ajuda, por exemplo, a desenvolver nanopartículas para o diagnóstico de câncer e para o combate a vírus e bactérias. Em breve, o país vai ampliar a capacidade de fazer pesquisa e produzir novas tecnologias com a ajuda da luz sincron-tron. O projeto Sirius coloca o Brasil na liderança mundial de produção da luz. O presidente Michel Temer conheceu o Sirius em Campinas e a nossa repórter Luana Karen acompanhou. Construído pelo homem ou encontrado na natureza, visível a olho nu ou não, tudo que existe é feito de átomos. Quando se compreende a estrutura de um átomo, é possível, por exemplo, criar materiais mais resistentes ou encontrar a cura para doenças. Uma das formas para enxergar a estrutura de um átomo é usando a luz sincrotron, um tipo de radiação eletromagnética produzida quando elétrons são acelerados a uma velocidade próxima da luz em aceleradores de partículas como este, localizado em Campinas, no interior de São Paulo. O único do tipo em toda a América Latina. O alto brilho produzido pela luz sincrotron torna possível penetrar a matéria e revelar a estrutura atômica dos materiais. Um equipamento como esse consegue enxergar nessa escala e ajudar a desenvolver melhores remédios ou entender como que a doença funciona. Se eu estou interessado, por exemplo, em agricultura, eu posso estar interessado em entender como que a raiz de uma planta, ela penetra no solo e, no caso do solo, é um material poroso, como que o fertilizante atravessa esses poros e penetra e atravessa a raiz para poder desenvolver, eventualmente, melhores fertilizantes ou melhores processos. Nos últimos 20 anos, milhares de pesquisas foram feitas usando o acelerador de partículas brasileiro. Agora, o equipamento, considerado de segunda geração, está prestes a ganhar um parceiro mais moderno e potente, o Sirius, que vai ser a segunda fonte de luz sincrotron de quarta geração em todo o mundo. O único em funcionamento até agora está na Suécia. O novo acelerador vai ficar dentro desse edifício de 68 mil metros quadrados, construído em uma área de 150 mil metros quadrados, também em Campinas. O Sirius tem mais de 500 metros de circunferência, cinco vezes maior que o acelerador antigo. Quando estiver em pleno funcionamento, poderá abrigar até 40 estações de pesquisa, o dobro da capacidade do outro acelerador. E a característica dos raios-x que serão produzidos aqui vai colocar o Brasil na dianteira desse tipo de tecnologia. O projeto Sirius faz parte do programa Agora é Avançar, lançado pelo governo federal ano passado, com o objetivo de concluir mais de 7 mil obras que estavam pendentes no país. Cerca de 80% das obras do projeto Sirius estão prontas e a primeira volta de elétrons no acelerador deve acontecer ainda este ano. Os investimentos do governo no acelerador vão chegar a 1 bilhão e 800 milhões de reais, com benefícios também para a indústria. O projeto é todo brasileiro e nós tivemos uma participação muito intensa da indústria nacional. Então, muito do dinheiro que está sendo investido nesse projeto está sendo investido dentro do Brasil, com indústrias que estão saindo das suas atividades normais para construir componentes de um acelerador de quarta geração que é único no mundo. Então, não só a gente vai trazer ganhos para a ciência, mas nós estamos trazendo ganhos tecnológicos de desenvolvimento da indústria nacional. Há um ano, esse pesquisador busca soluções para facilitar pesquisas com a luz Syncrotron. E não vem a hora de trabalhar no Sirius. A gente fica muito feliz e tem bastante expectativa em começar a trabalhar no Sirius e começar a fazer esses experimentos diferentes, enfim, mais avançados. O presidente Michel Temer foi conhecer de perto o projeto Sirius. Ele participou de uma reunião no Centro Nacional de Pesquisa em Energias e Materiais, que administra o Laboratório Nacional de Luz Syncrotron. Lá, Temer foi informado dos detalhes do Sirius. Em seguida, o presidente conferiu as instalações do novo acelerador de partículas brasileiro. Isto mostra o que é o Brasil. Acabei até de registrar, e os senhores e as senhoras estão registrando, que este fato deve ser divulgado não só ao Brasil, para que os brasileiros cada vez tenham mais orgulho do seu país, da sua pátria, mas, se possível, transmitido para o exterior. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação está na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho